O Moisés tinha acabado de chegar de mais uma internação, a quinta do ano. Ainda estava com o curativo e a pulseira do hospital. Ele tem síndrome nefrótica crônica desde quando tinha um ano. A doença retém líquido no corpo do Moisés. Ele precisa tomar remédio para eliminar o líquido através da urina, só que ao eliminar, vai embora boa parte das proteínas do corpo dele. Precisa tomar mais remédios para repor essa proteína. Só que todo esse processo gera uma série de problemas para ele. Ele tem anemia, pressão alta, colesterol sempre sobe, fica alto e problema nas vistas. Por causa da doença, a dieta do menino é altamente restrita. Não come nada salgado e nem doce. Ele não pode comer nada dessas coisas. Ele é uma criança que às vezes fica, nossa mãe, eu queria comer isso, queria comer aquilo. Dói muito na gente. Ele toma cerca de 10 tipos de remédios todos os dias. O governo fornece apenas um deles, o ciclosporina. E mesmo tomando todos, a qualquer momento ele pode passar mal e ter que ser internado. Pode ser duas horas da manhã, muitas vezes já corri com ele duas horas, três horas. Ele, mãe, mãe, tu passando mal, aí você tem que acordar correndo, pegar ele e levar para o hospital das clínicas. Como eu morava no interior da Coaral, para me sair de lá era muito difícil para vir para cá. Aí eu vim para cá para ficar melhor, mas não tem horário não. Qualquer hora ele passa mal, tem que levar para o médico. Um sofrimento que o menino diz ter se acostumado. Como que é lá no hospital? Não é bom, porque tem remédio. Te fura? Você chora? Não. Por que você não chora? Porque toda criança chora ao ser furada, você não. Porque não dói mais. De tanto que já foi furado? Uhum. Perguntei se ele era feliz. E ele disse que é feliz quando pinta. Ele até pintou um desenho para mim. Ficou lindo. E é o que faz o tempo dele passar. O que você gostaria de ter na sua vida, assim, para você ficar muito feliz? Um Xbox de 370. Hum, ia melhorar um pouquinho, né, essa rotina sua? Uhum. Gosta? Já jogou alguma vez? Já, e é muito bom. Com muito custo, a Jéssica conseguiu um benefício no INSS para o Moisés. Só que como demoraram muito a pagar, esse benefício acumulou. Juntou aí um montante de 8 mil reais, que foi pago de uma vez só. Com esse dinheiro, por causa da urgência em levar ele para o hospital. E também por causa da frequência, ela comprou um carro. Em abril, conseguiu trocar esse carro por um pouquinho mais novo de ano, que é aquele gol ali. O que aconteceu? Na última internação do Moisés, na quarta-feira passada, ela estava no hospital, estacionou o carro bem em frente. Quando voltou, tinha sido furtado, levaram o carro dela. Ela ficou desesperada. E aí, como é que foi depois disso? Foi um desespero muito grande. Eu cheguei lá, cadê meu carro, cadê meu carro? Chorei muito, gritando. O povo, onde você deixou seu carro? Falei, eu deixei aqui na porta, meu carro não está. Aí eu gritando, chorando desesperada. Gente, meu carro, meu carro. Aí veio um senhor que vende trem lá. Falou assim, não, minha filha, calma, porque onde você estacionou é lugar de táxi. Vamos ver, talvez o guincho levou alguma coisa. Aí, quando é fé, vimos o vidro dele que foi quebrado. Aí eles falaram, não, seu carro foi furtado mesmo. Aí foi a hora que eles chamaram a polícia. Aí, na hora que a polícia chegou no local, eles falaram para me acalmar e explicar tudo o que tinha ocorrido. Um dia depois, esse carro foi encontrado. Estava num viaduto próximo ao Jardim Novo Mundo. Só que, todo depenado. O retrovisor está quebrado. Levaram som, pneu de estepe, bateria, tampa do volante e do filtro de ar. Seta. Tiraram até o forro da porta. A Jéssica não tem condições de arrumar o carro e, por isso, pede ajuda. Peço a ajuda, quem sentir no coração de me ajudar, para me conseguir arrumar o carro, para me levar meu filho para o hospital. É tudo que você precisa, né? É. Arrumar ele agora, porque todo mundo fala, foi bom você ter encontrado o carro. Foi bom, foi, mas eu não tenho condição nenhuma de arrumar ele. E aí Obrigado.